Música O alto nível do esporte equestre tem proporção de 70% cavalo e 30% cavaleiro. O esporte hípico é um esporte diferenciado porque nós trabalhamos com o ser vivo. É totalmente diferente daquele atleta que tem uma bola, tem uma raquete, uma chuteira. Nós não, a gente trabalha com o ser vivo. E todo ser vivo tem problemas igual a nós. Ele adoece, ele tem problemas de cabeça e nós temos que conviver com isso. De acordo com a teoria, o alto nível do esporte equestre tem uma proporção de 70% cavalo e 30% cavaleiro. Mas isso significa que esses 30% do cavaleiro tem que ser realmente 30%. E essa relação vai mais além do que um simples equipamento de um atleta. Partindo do princípio que não temos máquina embaixo da gente, temos animais, tem vida, temperamentos diferentes, tem cavalo, tem égua e a situação de cada um é particular. Temos que estar sempre bem, com uma ligação muito boa com esses animais. Os atletas criam uma afinidade muito grande com aqueles que são seus principais aliados nas competições. Quando você monta um cavalo que é seu, você já sabe os defeitos do seu cavalo, as qualidades do seu cavalo. E numa situação dessa que você pega um cavalo sorteado, você tem que ter a habilidade de quando você montar, sentir os defeitos e as qualidades do cavalo. E principalmente, como você tem muito pouco tempo, você tem que, ao invés de tentar corrigir defeitos, você tem que aprimorar a qualidade e explorar a qualidade que ele tem. Tchau. Tchau. Tchau.